Olá, rodou! Hoje é dia de transformação aqui no Mulheres, mas calma que eu vou explicar, não sou eu quem vai fazer a transformação, é uma pessoa que vocês adoram, que vocês amam. Vou fazer o seguinte, vamos ver se vocês conhecem. Teu amor é cachoeira. Já sabe quem é, né? Então, vem comigo, vamos falar com ele. Kátia, pessoal de casa, olha ele aqui. Rony, maravilha. Rony, diga uma coisa, você é um príncipe. Eu não sou nada, amigo não vale. A gente é suspeito, né, Kátia? E eu, a Kátia, é suspeito. Kátia é o amor da minha vida, ela sabe disso. Olha, agora, vem cá, você vai ficar assim, como é que vai ser essa maquiagem aí? Como é que vai ser essa maquiagem? Carlinha, vem pra cá. A Kátia sabe como é que vai ficar, Carlinha. Diga pra mim, bonitinha. Que maquiagem é essa que vai transformar o nosso príncipe? Nós vamos transformar ele em uma caveira mexicana, bem engraçada, bem simples, fácil de fazer. Você acha simples isso? Carlinha, é muito complexo. O pessoal pode tentar em casa, é fácil. Dá pra fazer em casa? Dá. Sério? Dá, dá. Dá bem facinho, passo a passo a gente vai fazer, vai ficar bem legal. Agora, Kátia, eu fiquei sabendo também aqui, pelos bastidores, que o Rony, depois dessa maquiagem aqui, o Rony mexe porque tá colado. Não vai tirar mais. É isso? Não, não é isso. Ele vai dar uma volta por aí pela Paulina, isso é verdade? No dia dos mortos, é isso? Vocês não me falaram isso. Mentira, brincadeira. É pegadinha. Você brincou muito com essa data? Não necessariamente. Eu sempre tive uma relação com o Dia de Los Mortos, pelo menos lá no México, e que não é só lá, mas no México é muito mais forte. Com muito respeito, porque, você sabe, eles vão para os cemitérios, reverenciam, inclusive, os seus mortos e o passado deles, de uma forma que eu diria, Silvinho, mais religiosa, mais do que folclórica. Porque as pessoas levam isso para um lado, claro, é uma cultura diferente. Por exemplo, nós aqui, o luto não é isso aqui, que pediram para vir tudo de preto e tal, mas o luto, para nós outros aqui, é preto. Para certas culturas, é branco. Então, porque você está, de fato, entrando na vida verdadeira. E eles acham que isso é uma espécie de, não sei se de transmissão, mas uma coisa de volta à vida num outro plano. Eu tenho muito respeito. Carla, quanto tempo demora uma maquiagem dessa? Em torno de 45 a uma hora. E me diz uma coisa, por que você escolheu essa maquiagem para o Rony? Porque é da tradição, né, da caveira mexicana, é para transmitir alegria. Então, quanto mais colorido, mais flores, mais representa a caveira. E eles acreditam que é para espantar os espíritos ruins. É, olhados. Isso, né? Então, quanto mais colorido, mais divertido, melhor fica. Estou precisando. Eu conheci um rapaz amigo meu, que ele era muito culto, muito informado, uma pessoa, não era um PHD, mas era um bacharel com mestrado e tudo. Ele se envolveu com uma dessas religiões africanas que eu, como ecumenista, respeito muito. E já estudei, já li e tudo. E ele acabou se transformando numa linguagem mais simplista, num pai de santo. E ele me disse uma vez o seguinte, eu tenho muito mais medo de olho gordo, o texto dele, do que de trabalho feito. O tal do olho gordo, seguramente, é uma coisa ligada a energias de inveja, de tudo. O que nós estamos fazendo aqui. Se, de repente, eu me desvencilho dessa história, vai ser muito bom. E quando eu quiser tirar tudo isso, o que eu faço? Aí, a gente vai ter que ir para casa tomar banho. Casa de quem? Espera aí. Opa, opa. Ah, bom, que susto. A gente vai tirar assim, depois é fácil. A gente vai tirar isso. Espíritus, a gente vai tirar assim, depois é a noite que chegaram os mortos. Aí, a noite para recordá-los. A gente vai tirar assim, depois é a noite que chegaram os mortos. Tátia, olha só a transformação. Carla, você arrasou, viu amiga? Obrigada. Parabéns. Um prazer todo meu. Olha, muito bom. Já tinha maquiado outras pessoas famosas, celebridades, assim como o Rony? Não, ele é o meu primeiro especial. Olha que luxo, Rony. Alguma coisa que você possa fazer para melhorar o normal, porque isso aqui está melhor demais. Mas eu quero do outro, Rony, aquele. Dá para fazer alguma coisa? Muito. Parabéns, cara. Isso é um trabalho de arte, de fato, né? Rony, qual é a sensação? Com essa maquiagem. Eu estou com um pouco de medo de mim, mas eu acho que vou superar isso com o tempo. Mas se eu não me olhar muito no espelho, olha ali, meu. Olha. Meu Deus do céu. Dá medo, né? Não, é assustador. Quer ver só? Sou medo. Nunca pensei na minha vida, olha. Eu sou um morto. Um morto vivo. Um morto vivo. Um morto vivo.